Saiam da frente, saiam da frente Ei, sai, ei Vai pra lá, pô, Matuê tá passando, irmão Matuê tá aqui, pô Olha o que você tá fazendo com o teto Olha a cara com o teto e tá Você tá magoando ele Irmão, agora que eu reparei aqui, ó Olha lá, a dentadura Pegaram a dentadura do i99, daquela que vem no pacotinho cor de rosa, irmão E deram pra ti aqui fazer os grupos, né, irmão Olha lá, morderam o pescocinho Matuê, deixa eu lamber Então ele é? É Isso de vídeo foi ridículo Mas hoje, o que não é ridículo É o super tutorial de como pegar gansos no meio do brejo Então, vamos lá ver o cara caçando gansos Deixa o like aí, irmão Porque eu achei simplesmente genial esse vídeo que mandaram pra mim Eu falei, cara, vou fazer um conteúdo em cima disso Porque eu acho que vai dar algo legal, né, mano Tropa, não esquece Mano, eu tô passando fome lá na buia Tenho que bater minhas metas lá, na moralzinha Quem puder me ajudar na buia, tá na descrição Vem assistir minhas lives na buia, cara Vem sentar no meu colinho e assistir minhas lives, pô Faço react, jogo free fire Mano, eu fico com muito medo de fazer propaganda de free fire aqui nesse canal Porque o público daqui é totalmente diferente Eu não sei Vocês jogam free fire? Comenta aí Mas o título do vídeo é Babassu pegando filhotes de ganso Lagoa da Marli Lagoa da Marli Tá, saindo Tá Quando eu era rico Interessante, né Eu tinha vários celulabão Aí acordei e eu vi que era só um sonho Boa Brincadeirinha É Só não faz muita piada pra não interromper Cuidado Essa foi Cuidado Mano, isso aqui vai dar conteúdo ofensivo para mais menores Não Babassu Ele é ex-caçador É por isso que ele mandou logo esse conteúdo bravo pra nós Ele é ex-caçador Ele sabe o que tá fazendo Você vê que ele já bota toda a camuflagem de terra na cara ali Porque ele sabe sobreviver, né mano Você quer ensinar o Babassu a vir caçar ganso aqui? Ah, o Babassu não sabe Fala na minha frente que o Babassu não sabe o que tá fazendo Nunca jamais eu vou machucar o bichinho Então se eu tiver com simplesmente facão Que é minha defesa Não, ele não vai machucar o bichinho Ele tá apontando um facão Do tamanho de uma criança E ele não quer machucar É só pra conversar Vou ver se eu consigo dominar um animal conversando, né Tá Senão ele passa a peixeira Tá Vai embora Tá 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 Eu tô conversando bobo conversando com ela Não é piaba Então não é bom pra conversar Eu vou lá Só eu e ele E aí sim galera Segue nós aí que eu tô camuflado Escreva o like E eu vou bem disfarçado Porque Eu já tô Mas o que você vai fazer lá, Babassu? Tem quantos gansos? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Seis Gansinhos foram passear No lago da Marli Pra se refrescar O Babassu chegou e Chuaque, 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 chuaque Com a peixeira fez os gansinhos voar Vou mostrar o que que é uns pássaros Ganso Tá Com certeza Ele vai te responder Eu entendo Eu tenho Eu tenho mestrado em gansolez Coragem a gente tem, né Mas medo também Os outros tem E eu não tenho medo, né Eu tenho coragem Aqui tem coragem Bora Cuidado, mano Eu tô com medo dele com esse facão Jogando pra cima Do nada se despenca de mau jeito Cuidado, Babassu Olha lá Isso Tá Só toma cuidado Cara, eu gostei desse vídeo, irmão Olha lá, Babassu Vamos, Babassu E ele vem E ele vem Ah, Babassu Você não bancou o Neymar aqui Se jogou de propósito Peraí, Babassu Você tá muito desgovernado O gans vai correr Isso aqui é uma abordagem De um caçador profissional Camuflado Passou todo o barro na terra Pra ir pisando Que nem um crocodilo ali, mano E olha como é que ele vem Parecendo um crocodilo Saindo do O que? E ele quase vem Calma, 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 calma Calma, Babassu Calma Posição de Ah lá, lá, lá O ganso pegou o cachorro, irmão Posição de ataque do ganso Já aplicou A famosa Posição de asas do Cristo Redentor ali Que peixe Ele só Primeiro passo Ele tá falando pra mim Que gosta de piaba Piaba Tá Cansou Tá enferrujado, hein, Babassu Tá enferrujado, Babassu Piaba Olha o Babassu Mano, eu vou pausar Porque eu preciso fazer comentários, né O Babassu tá ali, irmão O Babassu Eu não entendi Qual que é do Babassu Até agora Como é que ele conseguiu fazer Um vídeo de 10 minutos Em cima dele Indo entregar peixe Pra 3 gansos E ele tá aqui Tentando falar a língua Dos gansos, né, mano O Babassu Ele sabe Que o ganso tá Se comunicando Um dos gansos Já agrediu o cachorro ali, mano Fiquei pensando O que que aconteceu Com o cachorro Não bate Com certeza O Babassu Literalmente Tá com uma peixeira Do tamanho De uma criança ali Pronta pra atacar Vamos ver Isso aí Vem de um por um Vem de um por um Senão o Babassu vai E ele vem E ele vem Ele é o chefe da máfia Mano, eu tô preocupado Dele com esse facão aí, mano Que ele tá com o facão Debaixo do braço Se ele cai de mau jeito No meio dos gansos ali Ô, dá logo o peixe, Babassu Tá, quem manda é o O primeiro chefe E o segundo Tem toda a organização Dos gansos Pé de pano Tá Ele insiste nessa conversa Com os gansos, né, mano Ele tá insistindo Nisso aí até E ele não vai dar o peixe, Babassu Dá o peixe lá Ah, pô, os gansos estão com o pescoço Atrofiado ali De tanta Espera, irmão Eu tô achando que ele vai pegar Essa peixeira e ainda vai levar um Olha lá Nossa, se escapa aqui O pescoço do gansos Tá aqui embaixo Ele é mudo Mano, mas parece que ele tá com os filhotes de marreco na mão Tá ligado Não é nenhum peixe ali Parece que ele tá com os filhos de marreco na mão Olha lá Parece que ele tá com o pinguim na mão, cara Isso é um peixe mesmo Ou é um filhote de pinguim desmaiado Que tá na mão dele Olha lá Parece um pescoço de pinguim Com uma pata de pinguim, mano Ele é carnívoro Por acaso esses gansos aí, mano Isso aí Ah, é o filhote, mano Ele tá Ué, agora eu entendi, irmão Ele ia dar o peixe Ele pegou o filhote É por isso que o bicho tá louco Ele pegou o filhote do bicho, mano Por isso que ele tá loucaço, cara Imagina se alguém entra na tua casa É uma tua mãe aí pra assistir essa parte aí, ó Chega um cara Camuflado de barro na tua casa Leva você embora A reação da tua mãe Ia ficar igual esse gansos aqui, ó Ô Babassu, na moral Eu achei que era o peixe Que ele ia dar pra elas comerem, mano Olha lá Babassu is back Babassu is back Agora ele vai embora Mano, ele taca esse facão ali, velho Eu tô com medo dele com esse facão, mano Alguém tira o facão do Babassu, cara O Babassu, ele cai de barriga em cima do facão, mano Olha lá Aquilo ali deve ser afiado, mano Tá Não consigo levar isso aqui, é sério Meu Deus, cara O Babassu é um grande guerreiro aí Da humanidade Com seu facão Ele parece muito um NPC do Good of War, né, mano Parece muito um personagem que o Kratos enfrentaria Babassu Poderia ser muito um boss do Good of War, né, mano Imagina você chegando pra enfrentar aqui o Babassu Imagina a tenda falando que você vai enfrentar o Babassu, irmão O Babassu tá lá O domesticador de ganso Com a peixeira na mão Tá Quem é Rambo perto do Babassu Tá 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 Vocês viram aí, ó Quem não gostou do vídeo dele Que se lasque, irmão O Babassu é desse jeito aqui, ó Deixa eu voltar só pra ver Pegar esse movimento Deixa eu só ver novamente esse movimento Ele vem Ele vem E aqui é brabo mesmo E ele vem, ó Babassu E se quem não gostar do meu vídeo É que se lasque Tá Tá vendo Que aqui tem coragem mesmo Aqui tem coragem de mamar até Nionsa Aê, aê Aê, aê Então ele é? É Nossa, o Nionsa não, mano, não Deu, né? É brincadeirinha Eu vou mamar Nionsa nada Segue que Que tudo vai dar bem E vou mostrar como é que o Rambo corre Tá Rambo Ele é que esse cara Fortão, né? Faz de quando que eu sou Parece o Rambo Ele vai de novo Mano, o Babassu ainda vai se matar Com esse facão aí, cara Pelo amor de Deus Aí ele cortou a barriga E ele tá achando que foi uma feira Ele pulou em cima do seu próprio facão, né? Babassu Não é porque você é o todo poderoso Babassu Que você está protegido De tomar uma pecheirada na barriga Isso aí foi o react reagindo ao Babassu Mano, se você curtiu Deixa o like Teto, gostou do Babassu, Teto? Não Matuê Pô, ninguém gostou do Babassu aqui, mano Pô, na moral Vocês não gostaram Alguém gostou do D? Babassu? Gostou? Pô, ninguém gostou do Babassu, cara Será que só eu gostei do Babassu? Gostei do Babassu pra caramba, mano Música Música Música